Come on! As cartas mais caras se não a mais cara do campeonato português tendo em conta as cartas IF e neste momento Casillas está a volta de 80 mil esta carta de 86 já a outra não baixa de preço por momento nenhum porque mantém-se a volta dos 40 a 50 mil por isso Casillas este é muito valorizado também não devem ser assim tantas cartas né no entanto vocês tem aqui vários jogadores em que podem ser interessantes para vocês que pratiquem em ligas italianas e espanholas e francesas e inglesas já por aqui tudo um pouco amigos vamos embora o Silvio já entrou com o pé direito na primeira divisão e como vocês podem ver aqui vou-vos mostrar Aí está um jogo uma vitória correu bem o primeiro jogo amigos posso-vos adiantar que posso dizer que o Silvio jogou este ponto de vista esta equipa que vocês estão aqui a ver joguei com a defesa joguei com a defesa a parte o make-up e o ataque joguei com os jogadores que eu tenho utilizado pouco para já adquiri por uma dica aí de um subscritor o Silvio está sempre atento aos comentários que vocês podem ver isso houve um subscritor que disse o Jalser Martins a carta ouro eu nem sabia que já havia uma carta ouro está muito ao pé e por acaso experimentei jogou joguei com ele a meio campo ele e o Mané um de cada lado ali na posição do João Mário e André André Joguei com os dois e resultou muito bem com o Carrilho na direita e com o Brahim na esquerda amigos foi um terror eu joguei com uma equipa muito forte eu até tirei meus picos que lá depois ou no Facebook ou alguma coisa qualquer o Silvio mostra isso Muito interessante um jogo muito difícil que eu tive conseguir ganhar por 3-1 um grande resultado este jogo era muito bom gostava de ter trazido para o canal deste jogo mas não estava a gravar e quando o Silvio não está a gravar mas também é mais fácil o Silvio joga ainda melhor acreditem quando não estou a gravar há dias que não há dias tipo o Silvio chega aqui faz um jogo e oi desligo logo o FIFA já vi que hoje não é dia de FIFA mas quando eu estou tipo moralizado não sei e estou sempre seguro do meu jogo as coisas correm bem correram muito bem ganhei 3-1 uma grande vitória com uma equipa contra uma equipa muito forte no entanto o Silvio não quer encher mais chouriço vamos avançar esta é a equipa que o Silvio vai trazer para este jogo aqui muito forte das equipas mais fortes que eu consigo construir com o plantel que tenho o Silvio disse no último episódio que provavelmente iria trazer-vos um IF como vocês podem ver o Silvio não tem não comprou tem ali nas 26 mil coins provavelmente vou vender o Pizzi não porque é uma carta má é uma carta boa é uma carta que é uma solução boa ali para o Make-Up por exemplo numa das vagas mas eu tenho várias soluções para isso e neste momento vender um IF dá-me no mínimo 10 mil coins a juntar os 26 mil que tenho vou poder tentar comprar um Jonas ou um Gaitan essas minhas prioridades um ou outro o Silvio vai tentar voltar para que no próximo episódio isso aconteça mesmo com 30 e tal mil coins não é certo que consiga Jonas está à volta dos 40 a 50 mil Gaitan eu puse uma fotografia que tirei uma noite destas em que o Gaitan e vocês na altura que eu tirei a pique estava a 40 mil e citação ela acabou a 60 mil amigos há poucos Gaitans há tipo 5, 6, 7 Gaitans e todos muito caros acima dos 40 mil mas eu vou tentar uma boa oportunidade um bom negócio vamos ver se ele consegue se não consegue Gaitan vou tentar Jonas o 85 mas acho que é só acima dos 40 mil é que eu vou conseguir fazer qualquer coisa você vai tentar andar atento ao mercado e tentar trazer os novidades brevemente outras cartas também já falou e que estava também ter era o Adrien esse é sempre mais bem mais acessível neste momento já vou conseguir comprar a volta de 16 de 7 mil coins consigo comprar o Adrien o Jefferson na volta dos 20 mil coins também acho que não eu para comprar um tipo não consigo comprar dois com as contas que tenho tenho que comprar um e depois fico mijo mesmo logo mas acho que sim acho que essas são as cartas que mais tenho como objetivo adquirir principalmente Gaitan Jonas e Jefferson e Adrien sinceramente são as cartas que eu mais quero acho que 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 não estou a esquecer acho que não estou a esquecer assim nenhuma ponderante claro que as ilhas gostava de ter amigos era um upgrade de 84 para 86 nem pensava não 80 mil coins não estão tão malucos do lado direito não há assim nenhuma carta no meio campo novidades temos o Adrien podemos melhorar o André-André está ali com 70 mas ali é 80 já tenho os IFs todos estas 3 cartas são IFs o Adrien é uma solução para uma destas 3 qualquer posição serve por isso é uma muito boa carta em termos de defesa centrais também não tem saído nada é difícil os centrais diferenciarem se ainda para mais liga portuguesa no FIFA já sabem como é que é quer dizer Silvio tu não carregavas porque não querias eu pensava que ele estava à espera dele mas afinal ele é que estava à tua espera Silvio estás a dormir na baliza então ele apresenta-me aqui uma equipa da liga italiana muito perigosa ainda há pouco tempo eu trouxe um vídeo contra um que não fugia muito a esta equipa uma equipa muito interessante amigos com o overall 82 dois pontos acima do Silvio o Silvio tem 80 lembrando de vocês a química de sangue é aquele aquele extremo direito é rapidíssimo bia bia né acho eu que é assim o Jordi Tim o seu velhote é de 78 já tem uns anos de FIFA já tem uns anos de FIFA e uns anos de experiência em cima bem mais ouro que o Silvio e estás aqui para os entrarem de campo amigos o Silvio vai tentar aplicar-se aqui ao máximo para dizer-lhes o melhor gameplay possível já sabem amigos deixem aquele apoio aquele aquele likezão obrigado a todos por deixarem sempre comentários épicos também com ajudas muito importantes no que quando o Silvio está para escolher uma coisa está para escolher outra às vezes as vossas dicas são fundamentais ok Silvio agora concentrando aqui no jogo já vimos que estamos na primeira divisão isto vai ser uma coisa mesmo sim amigos gravar e jogar na primeira divisão ao mesmo tempo eu não sei é muito complicado amigos só só gravar a jogar com quem quer que seja já é difícil então na primeira divisão vai ser uma nova experiência uma nova experiência mas que o Silvio vai tentar responder da melhor maneira aqui o Jonas já a tentar o remate com a defesa a cortar para o tapete canto bora para o Gaitan ui Gaitan já passou por um por dois mete André André ai Buffon defendeu assim amigos como é que é possível que defesa do Buffon André André aqui já vai fazer um remate muito perigoso ui acredita Gaitan ah salve-se o maluco isso Maxi calma 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 ah Sorábito não há falta meu o que é que é isto se o Sábio se mandasse posição já marcava ah um ataque o João Mário a resolver a situação bora lá Iuno não tem ninguém na esquerda a abrir vamos virar o 3 para a direita amigos não há problema bola no peito Maxi isso sou miúdo esteja na direita bem bola para o Sábio Toto está de volta o futebol português está de volta de lesão é muito importante pode ser que saia um IEF brevemente para quê se depois não tem dinheiro para os comprares se tivesse já dinheirinho para comprar todos os IEF já tinha aí uma equipa bem bem opzona mas pronto não interessa o Sábio vai tentando evoluir aos poucos bora Gaitan mete no meio para André André ui a bola foge Biannitz já está aqui em cima dele bolas assim perdidas é a oferta da casa não é Silvio? Biannitz no cruzamento oh miúdo o Maxi já não é nenhum miúdo Silvio já não é nenhum miúdo bora para Jonas abre bem aqui na esquerda é para Nico já tirou um da frente mete André 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 ui já está a ver o outro lado subiu do outro lado ii está mesmo a ver oh my god está isolado salve-o 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 oh my god na barra este homem joga amigas este homem joga porquê 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 que já não estás a ganhar 2-0 isso é que eu me pergunto porquê bolambiambiani Mikeon não deixe miúdo aí estás a metá-me debaixo do braço ele é muito perigoso ui o Dybala é muito perigoso amigos o Silvio já aprovou olha olha o Casillas olha o Casillas inventá-las haha Casillas inventá-las né amigos isso bem chegado André André ele é miúdo agora sobe João vem bola para Maxi puxei demasiado Jonas não perca os miúdos isso ah eu acho que são todos miúdos então Silvio então o Jonas é miúdo vem Jonas Ramílio André André bola para trás João Mário Sálvio calma estás muito nervoso olha aí a falta meu vai daqui mas tu agora vais pegar a bola Sálvio porquê eu deito a autorização haha eu deito a autorização anda corre ai o Alexandro o gajo já conhece o Sálvio também tens de ter atenção a essas situações não sei se Chardelda isso não falhas Chardelda esqueça tudo que você já viu no Chardelda é uma biste é uma biste vai com bola para o Maxi bem trabalhado ainda do bola para ai não Felipe Felipe Anderson encurtou para o Mário bola para o Maxi bora Maxi isso Danilo André 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 ui que bola aqui vem julgada por Jonas está em Laiune vai fazer Laiune cruzamento sai curtos merdes 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 já meteu um no chão este Mertens cuidado com ele cuidado com este Mertens merdes merdes venha Jonas venha Jonas o Cassius não é nada para ti meu está Jonas não tem nada que saber boda no Gaitan já fugiu Gaitan isso miúdo calma está muito nervoso ele está muito nervoso anda miúdo olha olha eu não quis é canto seu árbitro é canto seu árbitro está muita pressão neste estado estou sentindo estou sentindo estou sentindo estou sentindo é só continuar isso vai para trás com defesa que eu já te vi como é que é olha aqui oi ah eu quis eu quis agora vou cruzar direto vou cruzar direto agora oi na cabeça do Maicon também não tem muito se lhe dizer olhem aqui oi não vai o André ai o ai o o oferece ui ah Gaitan não podes perder ai meu oi a velocidade já se foi sai daqui de bala está aqui o João Mário olha ah vocês não percam por favor essas bolas não não tem não tem não tem não tem não tem ele não tem onde passar bem jogado bem fechado Silvio isso acredita Gaitan ai ai menina do cara ai menina do cara se eu meto no pé era no pé era no pé ai que ele está todo migirinho que eu estou a senti eu vou tentar agora fazer posse né até falta de bola claro ele sabe ele sabe o que tem que fazer não me dar a bola já tentou várias tentativas coisa não se viu bem agora ai o Michael não se viu bastante está aqui no chão até logo sai da frente vai João Mário bola para o André André isso vai para lá e une mesmo isso isso ah há sempre mais um amigos há sempre mais um ai isso olha ai era por cima era Gaetano era isso mesmo bora isso aí uma Gaetano André André ui ai eu vou figura amigos eu não acredito eu não acredito my bad my bad tu não marcas não quer as shields né pronto é só para te dizer só para dizer isso ui vale isso vai isso Danilo oh my god o Buffon agarrou mais um não agarrou não agarrou curta outra vez sacana é minha ah se eles tens muitos cantos tens que aproveitar melhor os cantos eu não tenho muita fé em mandar para a área amigos se eles sempre saem o melhor mas a coisa não me está a sair muito bem bem primeira parte domínio absoluto não sei se for a golzera impossível guarda-regista não fez uma defesa que eu me lembro pelo menos em registro aqui também não está 61% de posse bola é o ideal amigos é difícil se fazer 61% de posse bola no FIFA é muito difícil e se ele está a conseguir manter assim o golo vai acabar por surgir agora vou ter que ter atenção porque ele se calhar é daqueles que chega lá uma vez e marca e aí estamos tramados o que é que o Silvio tem que fazer? é não deixar ir nem uma vez é só isso olha lá parece que é fácil parece que é fácil André ah André tinhas que fazer melhor André tinhas que fazer melhor entusiasmei mas olha o máximo é na raça esta equipe é de raça ui ui não te saís a câmera senão já foste já foste penalti lá vem a cena de penaltis oh my god comece já as fregadas mãos não comecem não nem sei eu as vezes mas vamos estar para o meio né é como eles fazem Jonas como é que é não é que tu queres a bola não é que tu queres vais meter no meio oh meu oh bufão tu vais mas é para o raio que está a parte tu não a vais buscar tu não a vais buscar toma lá disto Jonas ele estava assim com um boé de truques ai menzinha do caro que ele vai ficar no meio por acaso não foi para a direita e o Silvio a mandou para a esquerda dele para a direita do Jonas para a esquerda do bufão 1-0 amigos eu disse continuar assim o goleiro ia aparecer então mas ele já está no meio campo para a equipe a subir não sei amigos se ele está a jogar se não quer bem vamos continuar vamos continuar Silvio não divagueis por favor não divagueis olha já estás já estás olha o espaço olha o espaço peixe-se a místil bem André bem tu és enorme és tão pequenino mas tão grande isso oi 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 salvio oi 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 salvio bem jogado bala no peito não nem me parou nem nada me der a calma se ele já vai meter a equipa um bocadinho mais defensivo isto é aqui para não subir tanto para não sermos apanhados prevenidos ao menos ter mais cuidado com isso bem jogado ui 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 Maxi isso olha 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 o gajo era ninja olha que por causa este é o pé esquerdo a funcionar ui 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 ainda bem que encaixe na bola falta claro abra o olho só eu escolho peço bem vou pôr longo longo máxima força lá no lado direito e o que é que dá segunda bola ah foi muito fechado esta primeira é difícil tentar cruzar para arrematar de cabeça é difícil aqui no vivo mas por exemplo meter na área um crescimento para o meio nem que apanha-se a defesa assim um pouco em contrapé pode criar perigo se ele já conseguiu alguns golos derivados disso normalmente joga assim é menos perigoso para defender por um lado e por outro lado é bastante perigoso para o ataque é muito jogo muito jogo acredita no que eu vos digo isto não pode virar muito aham o lipo anderson não é por acaso que ele anda aqui é por acaso que ele anda aqui na primeira divisão não brinque comigo ora salvo Toto ah Toto era para cueca ui já era para dar casa vem Gaita no peitinho no peitinho ah Gaita não faças isto os homens depois como é que como é que é que os homens respirem depois dessas fintas todas os gajos ficam mal dispostos para o golo dele quer dizer quer dizer o Dybala ah é meiazinha do carro uma vez que o homem estável e se for golo não sei o que é que tu fazes à tua vida ah João não podes perder essa bola João vai daqui ai que massa vem a Gaitan para trás não tem nada que saber deixa é minha ela não sai ui vem ai se ela passa ui cuidado que isto está perigoso vamos lá em cima onde é que está lá o João Mário ah fora de o libertei ali a pressão de maneira inteligente não criar não criar mais situações daquelas daquelas às vezes já surgem naturalmente sustenta a tentar evitar perigos maiores para a defesa já sabia que eu ia entrar aqui ah sei que eu tenho aqui minha arma secreta minha arma secreta a defender bora bora salve-o não perde miúdo bem Danilo vai na raça Bibiani Bibiani já partiu todo ai André André és de Deus és de Deus André André és de Deus essa interseção esqueçam Paulo Goulos Romário ah não pode calma calma que tu tens de ter mais bola estás a dar muitas bolas a ele só vai criar oportunidades e pode empatar o jogo e tu não queres isso pois não pois não estão tentando jogar sua parte aqui e levantar a equipe eu acho que eles acreditam Martin a questão é se esses jogadores estão na pique acreditam também aqui Meten e a equipe e a equipe e a equipe e a equipe 82 minutos estamos perto do fim mas ainda falta ainda falta ao quase amigos ainda não está ganho isto ainda não está mais um bocadinho vamos fechar se eles vamos fechar eu faço isto muito bem aqui com o Mertens e a Biani na manhã era solta mais passaros aí sai daqui agora salve vamos meter vamos lá meter outra pipoca dentro isso salve o que passe para Gaita ui ah cala-te vai tirar o nem de ter feito não mas já está cansado parece um Gaitan não sei vai daqui ai o Jonas não 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 acho para cima mas é está uma pressão bem da estranha esta nova foca não é sentar por ali nas costas porque a bola sai não faz mal desde que não seja perigoso defensivamente aí está se também usa muito isso aconselho a vocês em livros indiretos normalmente tentamos bater para o meio e quando se bate para o meio 90% das bolas de cabeça são dos adversários e normalmente dá ataques perigosos eles evitam sempre isso evitar ao máximo defensivamente primeiro defensivamente nós ao defendermos bem é meio caminho para ganharmos o jogo principalmente contra os jogadores difíceis que ele além de uma boa equipa que tem joga bem não pensem que ah e tal se eles passam fando ao irmão não foi uma vitória difícil conseguiu um gol penalti e aí vocês podem ver ele não deu assim grandes oportunidades apesar de ter tido muita bola e até até mas não fiz assim um jogo também por aí além especial não era em campo dele foi o guarda-redes mais 1500 pontos para o bolso o Silvio é muito importante ele fez um remato nem a baliza foi se ele fez 7 4 a baliza 58% de posse bola desceu um pedinho na segunda parte amigos mais um jogo épico não sei digam vocês aqueles comentários épicos a darem mais moral ainda ao Silvio para que ainda vos traga melhores gameplays melhores registros de jogo de FIFA aqui para o canal aqui agora a segunda vitória na primeira divisão amigos estamos bem encaminhados para o objetivo o objetivo vocês perguntam é ser campeão óbvio agora será possível será que o Silvio vai conseguir vocês querem que o Silvio traga os jogos todos desta primeira divisão antes de trazer um jogo por semana trazer dois por exemplo se não trazer todos vou trazer quase todos ok amigos acho que faz sentido neste momento com a idade dos adversários eu tive um grande jogo o primeiro jogo foi um grande jogo tive pena de não gravar porque foi um grande jogo ganhei por 3-1 mas foi um grande resultado eu joguei com uma equipa ainda muito mais forte que esta que estava aqui hoje hoje igualmente também uma equipa difícil quando eu falo de equipa em termos de jogadores em termos de liga em termos de qualidade overall depois em termos de jogabilidade os jogadores de primeira divisão amigos são top e vocês já viram pela capacidade e pelo o que o Silvio teve que se esforçar para conseguir arrancar aqui uma vitória dando em conta que foi um golo por penalti acaba por ser feliz mas acho que merecia acima de tudo amigos o resto o critério fica vosso aí debaixo nos comentários para dizerem o que vocês quiserem ok amigos já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma deixem aquele likezão até à próxima e fui haha